Música Então galera é isso aí Bem vindos a mais um vídeo de Smite Estou jogando no mid agora com os Nades É um vídeo que eu gosto bastante Eu usava ele desde quando ele ainda era guarda É um cara bem legal Ele vai fazer bastante coisa Do auto sustain na minha Dá pra brincar bastante com ele Sempre mais mana do que vir A Silva dele Ele dá muita recuperação de vida Isso é muito bom Contra o VUCA A pena Tem bastante CC do outro lado Não se esqueçam de Os parceiros do canal na descrição do vídeo Tem também o meu nick Tem também O anime é bom, é uma bosta Os times que estão jogando O nome de todos os jogadores Quero mais de mais uma coisa Vou falar com vocês Não vai ter FISCAN nesse aí Porque eu ainda não comprei o webcam E eu não estou a fim de gravar com o celular Espero que vocês sejam gostando Dos vídeos Das partidas que anda tendo Deixa o feedback aí de Deus Posso atender na medida que eu não posso Eu? Ah, Havana, tá Beleza Uller e Athena Com Uller e Athena Eu vou ter que começar com a 1 Quando Athena correr Eu tô com a 1 nela Você atrasou De novo vai trazer a partida Sai, pode sair, pode sair A UR demorou pra fazer Desculpa Não Ok Já tá aqui A UR demorou pra fazer Deus, escrava-se A questão é Que eu vou recuperar toda essa vida Que eu perdi na próxima wave Que a gente é muito bolada Que bom Sabe o povo da dor Sabe o povo da dor Não Não Deixa eu dar uma olhada Eu te falei que você não viu o povo da dor Tem 3 aqui Legal esse gank Level 3 Boa Passagem Passagem Ah Sei que tu ia dar o Fear Já ia destunar Nosso Uller ganhou do Uller deles Tô feliz Tô feliz Legal esse passivo do Hades que cura os aliados Tem que ser bem usado Em TF pra funcionar Hum hum Mas é interessante Voltava pra dúvida Oh materacho Vou tá aqui Minha ideia de build é estacar faixa Penetração Usar uma defesa Coro de Oriça é boa um inimigo que deu uma defesa alta para as duas instantes Eu quero te dar um prazer E... Tahut Penação eu já disse E o Life Shield Que eu vou fazer precipitar agora Que eu também pra ter o CD A partida anterior Que perdeu pra gente Foi, foi Ele deve ter ficado com mais raiva Perdeu duas vezes O mesmo cara é pra caralho O mesmo time mesmo é time, né? Vai Aí deixou a Tena sozinha Ah, sumiram, hein? Fique cuidado com a esquerda 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 O Hulk tem beats? Tem Hulk tem beats O Ultimate está pronto Fique cuidado com a esquerda Fique cuidado com a esquerda Gostei do provando esse Meu Deus Abrindo Tigned Ele matou Uma Isso parece��ia Eu não tenho mais aracne, eu não vou ganhar. Estunei o VUCA. Dei desarme. Ah, Atena ultou no VUCA. Vai embora, vai embora, vai embora. Entendo. Um inimigo voltou. Ok! Pegue essa jungla. A sua torre direita está sob ataca. Segue-me! Eu usei uma audição. Segue-me! 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 Oh, dá para esperar, velho. Caraca, deixa, deixa, deixa. Vem, Atena. Boa! Ah, vocês ainda estão no buff? Valei para sair, mano. Estou pegando. Estou falando uma teffzinha legal aqui, sabe? É, mentira, cara. É um X3 valendo, sabe? Ela é estrata! Eu tenho um Bullret! E ei! Esse poderiam não atingir. Nience paper!! Thor! Ok, ok. Caime aí, eu estou indo embora. Porra, tem 3 ai, eu não vou te deixar só não Ai ta saindo já Só preciso de mana agora Sumiu o povo da solo Tota a maternath aqui Bora Thor Acai o Speed sem querer Falei Acai o Speed sem querer Falei 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 E aí Ah, desvirei o dragão Ah, entendi, tu ia gastar, né? Sim Da na próxima Ele ia fugir E aí, eu vi Foi bom E o Thor também caiu, né? Alguém ia pegar esse aqui É? Não é que tu perguntou, o Thor chegou na hora Não foi ele, mas ele caiu na hora certa Enfimando a esquerda Enfimando a esquerda Cuidado meio, não tá em condição de ficar contigo não, bitch É, o Thor que é rápido É Achei base e comprou meu culo, Dava Aeeee Ai ai, eu preciso de... Cadê? 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 Acho que o Oller vai ser gancado pelo Oller Oller desde voltou Ah não, ele ficou na duo Ficou na duo Seu talento direto está sob ataca. Seu talento direto está sob ataca. O inimigo desapareceu! Um inimigo! Bem, não conseguiu. Certo, de frente. E aí, ai, ai... Que droga. Desverei dragão. Tô apanhando hein Nossa Que susto Que susto do Thor Caiu tado assim, de repente do nada Sem motivo Ah, vou caro, vou caro Cadê o Uler deles Então, bom combo Vaza aí, vaza, vai Usar o novo escudo do submundo, chamado Espinhos Ficou o caout do Hades Ficou o P Tudo bem Tô tankudo Ixi Ai sim Ficou a DCD já fazendo aqui, meu Deus Vai morrer agora, Felipe Por que tem todo mundo aí desse lado? Não sei Ah, que passava a Havana Todo mundo aqui, mano Todo mundo Ficou a salvação do Havana Não deu O Thor não conseguiu matar o cara Não, eles foram lá e mataram alguém Eu Ficou com o Havana lá Ficou com o Havana, deu mal Não sei Olha o dano Ah, meu talento é o doce Que passava Isso é o Havana Que eu queria na partida passada, né Melhor É É Para quem não sabe Eu gravei uma Tentei gravar uma Antes dessa Com o Havana Mas Fideidei Eu não vou postar Ficou com o Havana Ficou com o Havana Ficou com o Havana Ficou com o Havana O que é o inimigo? Se eu te perdesse tudo bem Mas a partir do começo Mas tá pegado Não a ultima A ultima tu falando Mas né Eu comecei 07 Tá muito feio Não da Vou gravar de novo Ah não tenho dano nenhum pra fazer buff camp Peraí 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 Estou construindo stacks Estou construindo stacks Olha isso Free kill Merda Peraí Peraí Tadim no mid ai Mentira vou defender minha lane Não tem mal Peraí Pegou veneno Pegou veneno Não não pegou Trau Uau O que você está tomando? Eu não sei que ele está tomando a minha espada, eu não vou destruir. Vamos acabar com isso. A gente está no final! Como você está? Eu não sei. Eu estou destruindo! Ah, sério? Espera aí Espera aí, mano Eu que fui puxado Espera aí que eu tenho que defender a torre Dessa wave cheia de arqueiro Tô voltando já pra lane Tua base, compra itens D-Claus vai ter que cargar o jogo agora Porque ele tá roubando os kills pra todo mundo Quem? A gente vai cagar os outros Eu vou comprar uma Eu vou fazer cajado de TOT agora e vai ficar legal Você to level 15, cara Tô mais farmado que o solo Tô mais farmado que o solo Tô indo pela jungle pra surpreender o Vulcan se eu consigo Essa porra, todo mundo encheu Nada que um escudo do submundo Mais a ult do Adnan Nada que um escudo do submundo Eu vou fazer cajado E aí a material? Acho que tá aguentando a torrada Não tá aguentando ela não achei Não vim Ah, eu tô usando Eu vou fazer cajado de TOT agora Eu vou fazer cajado de TOT agora Não vai pegar uma batera Eu vou fazer cajado de TOT agora 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 É É Eles tudo estão estudando então bora Ah o eletro ele morreu Ataca na lada esquerda Enfimidos na lada esquerda Geral Geral aqui Tô indo Tô indo Ah Se transformei O cara não luta sem mim, eu to indo pra ele Não vou dar merda isso ai Cuidado o Havana aqui Ah Havana Ainda bem que ela já lutou em mim Ela já lutou? Em mim, uns 23 segundos atrás Quando eu virei dragão Deixa ela gastar o escape Aeeeeee Que ela lenda roubou Vem embora Boa Ah quero penetração Vou fazer penetração Não vou fazer não no pote de cara Nossa a Susana é uma terraça Mesmo ele tem defesa mágica É Dá uma mão pro nosso hula que ele tá muito na ponta Aaaah Ah 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 Nada Eu não sei se ele pulava, mas a gente não fez a borracha de pular. Ah, senão chegará a tempo. Mas vocês matam, eu acho, cara. Eles estão tudo sem ult. Todo mundo ultou ali. Ficando de volta! Outro contra! Ah, chegando aí no meio. Esse cara tá doido, vai me matar, mano. Cê é louco. Cê é doido, Cachoeira. Só porque tu level 17, mano? Fiz nada. Eu também. Galo, que eu sou um mid. Vem, Athena. Cai bem na ult, bem na ult. Ficando de volta! Ficando de volta! Ficando de volta! Tem TP? Tem TP ou Havana? Tem, tem. Tá, estamos seguros, atacar lá tu vai. Não, eu não acho que não vai. Vou atacar aqui, eu tô sem vida. Tô recuando. Vem, alcançar lagoas! O inimigo está atacando. O inimigo está atacando! A tenene vem me puxar. A tenene vem me puxar. Vou abrir XP. Ficando de sedimentos. Essa partida está legal apesar do DC. Tá indo na esquerda aí, oh. Serão bem, eu tenho o ult, da pra aumentar o seu sangue. O Vulcan não viu a gente não. Eu mato ele aqui. Não! Atenção! 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 Desta terra da minha vingança! Eu não vou perder! Atenção! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou botar isso Eu sei Ah, eu não dei pra salvar Vai, vai, vai Recuar! Recuar! Athena ta com raiva de mim Que porque quer me puxar Vou voltar O Vulcano morrer, eu vou matar ele O Vulcano ta sempre morrendo Um inimigo foi escravo. Um alívio foi escravo. Não, não, não. O Vulcan está fazendo o double stack. Ele vai conseguir ficar vivo o suficiente. Com bota de cooldown e vai fazer roubo de vida agora. Ta bom, né? A torre direita está sob ataca. Eu já fiz o double stack no Fafin E e dei muito dano, né? Tu é um doente. Acho que estava dando KS, né? Há mais! Há mais! Não está no final. Eu tô com um final e ganhei dois lá. Ele tá meio... Não se preocupe, tô dando uma retada. Estou dando uma retada para te ajudar Eu peguei o tornadinho do Suzano B2 brincou e ajudou Pra que que tu mergulhou? Eu estou te salvando Eu estou salvando o cara de mergulho Preciso me curar Pronto Pronto Killing Spree A sua esquerda torre está em atacado Killing Spree Isso é desculpe Só sei que alguém ia levar essa chuva aqui do Suzano E eu que absorvi pela pessoa TP, TP, TP tem? A sua esquerda torre está em atacado Eu tenho um VG ali na direita cara Mais perto, mais longe Não está nem tempo Aaaaah Só sei que o Dragonzord aqui segurou muito Não 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 Fiquei no meio dele, levando muito dano. Mas eu não tive nada, mas o que você sabe? Ele está lá! Obrigado! Não consegui acertar a marreta entre os dois, cara. Tá bom, agora é a hora do TOT, cara. A sua torre direita está sob ataca. Defenda o goleiro! A sua torre direita foi destruída. A sua torre direita foi destruída. Entendê a força da quantidade de ataca. A sua torre direita foi destruída. A torre direita foi destruída. O inimigo não perdi certo. Aquela torre direita foi destruída. A Atena salvou muito agora Bora Thor Ah, destransformei Vou fazer antes Fazer mais comida que eu que não lembro pra caramba Como é que é isso? Eu? Toda vez que acaba o jogo Você tem mais recursos Como o senhor tem quase 100 andeões? Falando em ouro ou tudo? Ah, não sei Você coloca a velha ali Ah, bolinha a pena, bolinha a pena Ela tá mais rápido Avanço já rolou na melhoria e tudo Tamo tem uma vida Vucan Tem um Vucan aqui de pouca vida Ele tem uma vida sim Tem dinheiro de madeira... Tem? Tem omnidez De ouro também Do lado do de ouro Diga agora que madeira que eu tenho Não pode Amanha Do lado de madeira tem Peguei Ou a só F 몇다 não tem Eu não sei Deixa também Deixa a junta Eu farei isso Pronto, salvei Tem desarme na hora certa Vou apadendo Descobre! 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 Não pegue a peça! Descobre! Você não pode ver! Isso é tudo que você faz! Descobre! 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 Vamos! Descobre! 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 Não entrava na OP por failedaria, mano! O inimigo está encontrado! Fique cuidado! Que diabos? Eles vão morrer desse lado aí! Um ally, tem sido fechado? Obrigado! Eita porra, estou longe de vocês Bora bota, bora bota Ah, Suzano da bosta Botou de imediato e me levantou Eita porra Eita porra Nossa, deu direitinho Tu pegou os dois Double kill Perfeito esse salto Vai me deixar destacar a faixa não? Está destacando a faixa Tem que ser a Stock Build Olha aí Olha aí Faixa, cajado de tot O que mais eu faço nele aqui Eita porra Eita porra Olha aí Ah, meu filho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Avanção Vem cá, vc Com o dinheiro Vem cá, vc Gente, vc Vem cá Eu vc Ai, vc 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 Oh, o Rosário é um monte de samba! Deixa eu cagar tudo aqui. Eu vou cair Jidoo, eu vou cair Jidoo! Ele iria morrer! Não! Olha o TP ali na jungle de alguém. Ah, do time deles. Que droga! Não! Eu não consegui me curar. Tem um vigia deles bem aqui que a mulher deu TP. Ah... Não! Que TF foi essa, cara? Nossa, os caras me pegaram ali porque eu não andei mais naquele negócio. Nossa! Caralho, a metal dá muito dano com essa porra! A tão somente. Os caras me pegaram ali. Atenção! Não, só pra pegar o Vucca mesmo Mata o Vucca Ah não Boa, boa, boa Boa, boa A Tenna vai perder pra mim Pode ficar aqui Ih, o Ler vai levar lá A Tenna levou cuspe tudo Ah, tem menino no caminho Que droga Faz gigante Faz gigante Juntas gigante Tô indo aí Só que o Ler tava aqui Tô indo aí Vai junto Tô indo Ah, desfamei No meu caminho Ultimit está pronto Eu roubo Naut Se ele quiser contestar O Ler deles Para e foca eles Calma, faz não Faz não, faz não Cancela Eu tirei a bolha do Suzano Tirei a bolha do Suzano E aí, o Ler Esmagado Boa Pega o Suzano Deve ter cuidado Atacar Eu vou atingir Quanto é? Eu vou atingir Ele é batata Isso é mortal! Eu não quero esses atendimentos, cara! Vime vocês, vime! É, eu vou fazer o seu atendimento VOLTAR! E aqui, eu vou fazer as pessoas. Na minha caminho... Não, ataca a fênix, deixa o fight lá. Vai, ataca, ataca. Tenta. Ah, então vai no fight, vocês já estão mais perto. Sim! Eu falei pra ir na fênix, vocês estão indo no fight? Não sabem onde vai. A gente não fez metade daquilo que a gente deveria ter feito. É, dá pra fazer os dois, cara. Não, o Yuri leva rápido. Ah, eu deverei. Ah, eu deverei. Levou pelo menos, valeu. O Yuri ficou agora. Chegando. Entra aqui, entra aqui. Da bait, bait, bait. Deixa, deixa, deixa. Atena, Atena, corre, corre. Metade da vida, não dá pra ficar aí. Tem que destacar mais a faixa pra poder durar na briga. O que isso aqui é, hein? Eu não sei. O pessoal quer enxergar a lua da terra. O inimigo, ultimo, desfile! Matelas, botou Vigia no nosso PG, cara. Vigia no nosso PG, cara. Vigia no nosso PG. No Gigante de Fogo. No Gigante de Fogo. Não! Foda-se, né cara? Não precisa de Gold agora. Vigia no nosso PG, cara. Ganância, cara. Eles estão com Minion de Fogo lá. Ali é o Ur Ur no meio, no meio. Tô sem pulo. Acabei de gastar. Cadê o tu, cara? O que é isso? É o Willard aqui. Mata ele, mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele! Mata, mata! Mata ele. Pega o teu cara. Pega o cara. Vem, vem, vem. Tô indo. A torre morreu. Olha o Vulkan. Pega o Vulkan. Ninguém pega o Vulkan. Se eu até Fitora matar o tanque primeiro. De desigida. A cara que morre. Muito cotoso com esse... Esse Vulkan, cara. Tô indo, né? O que é isso? É aquela ult do Havana, sabe? Aquela ult que conta. Já o tenho. Eu tô com dinheiro pra... Eu tô com dinheiro não, eu comprei duas poções. A de 500 e a de 3.000. Tô com 524 de poder mágico, cara. Oh, meu Deus! Cuidado! Seu alívio foi salvado! Você tem desistido. E longa, né? Porque não tem mina. Pois é, os negros voltaram à vida é porque estão muito guardas. Esses guerreiros estão trancando demais, cara. Essa materazza. Olha, o min de fogo na direita. Tem que matar a materazza. Tudo bem, já tô com mais da metade da faixa destacada. Não vai sozinho, não vai sozinho. Não vai sozinho, não vai sozinho. Não vai sozinho. O vocautou. Gank, gank, gank. Bidou. Olha a Atena. Fala com o BJ, hein. Tô sem. Ó, os dois guerreiros em mim aqui. Porra. Sai de cima de mim, carai. Fizaram maldição em mim. O tanque guerreiro e mais o Suzano em cima de mim. Não morreu, não? O... Pô, cadê você, mano? Eu morri. O que foi? O que foi? O que foi? Tu, porra. Toto, o que foi? Toto, a gente o que foi? O que foi? Fala com isso! Tu, que eu venha ao meu lugar. Ateno no que foi... Toto! Atena no que foi. Parabéns. Toto! Quando der, quebrou o VG Cara, a gente tem que empurrar Vai dar uma hora de briga aqui É só juntar Tem que juntar É igual eles estão fazendo em mim Eu não me mexo mais Eu não me mexo mais Você ainda não me mexeu mais Não me mexeu mais Proveio Põe Põe Ataque o Pairo Põe A gente está fazendo guerra O ultimate está pronta Fique cuidado Ataque o Pairo Põe Põe Eles estão querendo evitar que a gente pegue a aerinha hoje Cara, eu tô telando Comecei a teletransportar aqui Vem Atena aqui no meio O que que o Wurt tá fazendo? Fazendo o backcamp, cara Eu não sei Atena tá aqui no meio Tá precisando de bolha, cara Vai batendo aí, vai batendo Ah, o Vucca foi defender meio Agora junta, junta agora Todo mundo na direita? No meio, no meio Aí Vucca mutou Boa, boa Pega o Vucca Tá, Vucca já foi Porra de agido Matei, valeu, valeu Meu pain tá hoje, hein Meu pain tá hoje O Woller caiu Boa Matei Matei o Woller antes de me matar Puta, silêncio dela evitando eu curar Pronto, matamos três Empurrar a lane E matar, sei lá Não Fênix, vai na Fênix Suler Vem na outra aqui, vem na outra aqui Não, dá GG 40 segundos pra nascer, ó Só tem ela 40 segundos pra nascer, ó Só tem ela Vem na outra aqui Não, dá GG Boa Puta que pariu Demorou muito Viu? É só focar dar o bait ali, cara Isso que nem demorou tanto A gente ganhou uma TF Que a gente tava perdendo Isso aí Último jogo Tava empatando, mas beleza Me redimir com a Addison ou não? Eu gastei todinha a ult na Athena, cara E a Athena não, mas ficou sem nada de novo 28 pontos, nossa Cara, e 30 adoradores Numa partida Ó Tem um cara Olha o meu Top dano? Acho que não Pô, eu dei 41 mil de dano? Conseguiu me passar? Claro Eu fui top dano Mais do que ADC Do que Assassin Não, não Eu fui top dano entre os outros, né Olha, um cara aqui Perguntou Vale a pena comprar Fafini? Ganolin07 Que aí jogou contra a gente É o Suzano deles É o Suzano É o Suzano Acho que a gente perguntou Vale a pena comprar o Suzano Que partida, cara Ligo fica bravo Ah Chama aí Chama aí É tu caiu né Ah, é o cara Caiu aí, né Ah É É É É É É É É